Bom, bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigado, Nasser, pelo convite. Começar falando para vocês um pouquinho da minha história como profissional, como eu acabei parando na Dog Hero, e falar um pouquinho da Dog Hero e como a gente construiu o que a gente tem hoje com esse negócio que a gente montou, que está indo super bem e estou super feliz de fazer parte desse time. Falando um pouquinho de mim, então, eu sou o Product Manager da Dog Hero hoje, tenho 38 anos, sou gaúcho, estou em São Paulo há mais ou menos nove meses, que é mais ou menos o tempo que eu me juntei ao time da Dog Hero. Apesar de estar todo de vermelho, eu sou gremista, fanático, adoro futebol, e vocês vão ver ao longo da apresentação. E, enfim, sou apaixonado por produto, por criar soluções, por conversar com as pessoas, e, enfim, descobrir e solucionar problemas para as pessoas, tá? Quando eu comecei a minha carreira, eu queria ser esse cara aqui. Eu fiz jornalismo, acredite em se quiser, eu sou muito fã do Galvão Bueno, queria ser narrador de futebol, mas, aparentemente, não deu muito certo, não tenho tanta aptidão com o microfone, apesar de conhecer bastante futebol. Acabei pivotando a minha carreira para a parte de UX. Eu fui trabalhar numa universidade no Rio Grande do Sul, que se chama Unicinos, esse era o time que eu trabalhava. Eu fiquei na Unicinos mais ou menos quatro anos, de 2005 a 2009. Eu atuei lá como arquiteto em formação. Depois da Unicinos, eu trabalhei no Terra. Eu fiquei no Terra por seis anos. Foi uma experiência muito bacana. Eu comecei como o UX designer no Terra até mais ou menos 2013. E, depois de 2013, eu fui product owner do Terra. Essa é uma foto muito legal, que é essa foto do time que estava comemorando a plataforma de transmissão ao vivo que a gente fez no Terra. Foi um dos projetos mais legais que eu fiz lá. A gente transmitiu os Jogos Olímpicos de Guadalajara, Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, Jogos Olímpicos de Londres. Então, foi um projeto bem bacana que a gente concebeu lá, no momento em que a gente estava comemorando o lançamento dessa plataforma. E a minha história na Dog Hero... Passou? Ok. A minha história na Dog Hero começa mais ou menos em 2013, antes da empresa nascer, que foi quando eu adotei esse cara aqui. Esse é o Tobias, é o meu filho hoje. Ele está comigo desde 2013. Ainda quando eu estava em Porto Alegre, eu resgatava, ajudava cachorros de rua, então eu sempre gostei de cachorro. E, quando eu resgatei o Tobias, eu não sabia que, dois, três anos depois, ele seria uma parte muito importante na minha vida. Então, aqui eu comecei a gostar mais da parte técnica de cuidar de cachorro, de ver características dos cachorros, entender mais desse... de como cuidar de um cachorro. Então, para mim, a minha história começou aqui com a Dog Hero, e ela se completou em 2015, quando eu fui trabalhar no Play Kids. Então, eu morava em Porto Alegre, fui para Campinas em 2015 para trabalhar no Play Kids. Não sei se todo mundo conhece o Play Kids, mas o Play Kids é um dos maiores aplicativos para crianças do mundo. É feito na móvel em Campinas. Para mim, foi um grande desafio, porque descobrir problemas com crianças e testar a usabilidade com crianças é uma atividade absolutamente incrível. E eu sempre falo assim, que quem consegue controlar uma criança e não testa a usabilidade, consegue fazer qualquer coisa. Então, foi uma experiência muito boa. E aqui em Campinas, foi a primeira vez que eu usei a Dog Hero como cliente. Ou seja, eu saí de Porto Alegre, fui para Campinas. Não conhecia ninguém em Campinas, precisava deixar o Tobias com alguém. A primeira experiência que eu tive, eu o levei para um hotelzinho, foi bem ruim, ele ficou um fim de semana lá, foi bem caro e foi bem estressante para ele. Ele voltou super nervoso, super agitado, com episódios de diarreia, foi bem ruim para ele. Na segunda vez que eu fui viajar, a minha esposa descobriu a Dog Hero e a gente achou um anfitrião em Campinas e foi totalmente diferente. Então, eu comecei a me apaixonar pelo negócio da Dog Hero, até que mais ou menos no meio de 2016, eu estava zapeando no LinkedIn e vi uma vaga deles e falei, acho que é o momento de eu me juntar a esses caras que eu tanto admiro. e em 2006 consegui me juntar ao time e estou desde novembro de 2006 na Dog Hero. Esse é o nosso time, é um retiro que a gente fez há mais ou menos dois meses, essa foto foi te criada de lá. Uma coisa legal é que a gente tem vagas, então, quem é UI, um cara de design, ponta firme, quiser trabalhar com a gente, manda um e-mail para eduardo.magalhães.doghero.com.br que a gente está com vaga aberta. Ou se vocês conhecerem alguém, quiserem indicar alguém, a gente está procurando essa pessoa aí para juntar esse time incrível. Falando um pouquinho agora mais da Dog Hero e do mercado de pets, hoje o Brasil é o segundo maior mercado de pets do mundo. São 55 milhões de cachorros e 22 milhões de gatos. 44% dos domicílios brasileiros têm cachorro. E hoje existem mais cachorros que crianças no Brasil. Talvez seja por isso que eu troquei o Play Kids pela Dog Hero. Hoje o segundo maior mercado do mundo é o Brasil e ele movimenta 17 bilhões de reais nesse mercado. Então é um mercado gigantesco que a gente está explorando. O que faz a Dog Hero para vocês entenderem um pouquinho melhor. A Dog Hero ela conecta o que a gente chama de tutores, ou seja, aqueles caras que são pais e mães de cachorro com os nossos anfitriões, que são as pessoas que se candidataram pela nossa plataforma, que amam cachorros para cuidar de cachorros, passaram por um processo seletivo que a gente faz bem minucioso e foram aprovadas e estão aptas a cuidar desses cachorros dos tutores. Então a gente faz essa conexão entre essas duas partes. A gente está disponível em todas as plataformas, a gente tem aplicativo para iOS, a gente tem aplicativo para Android e a gente tem uma versão web, tanto mobile como desktop. E em maio desse ano a gente começou a nossa atuação na Argentina. A partir de maio a gente fez a nossa primeira iniciativa internacional. A gente já está com mais ou menos 500 anfitriões na Argentina, que somado aos 11 mil anfitriões do Brasil, a gente está com mais ou menos 11 mil e 500 anfitriões na nossa plataforma. E a gente está em 650 cidades do Brasil e da Argentina. Obviamente, como a gente começou agora na Argentina, a gente está com mais ou menos 5% das nossas cidades que são da Argentina, está mais focado em Buenos Aires hoje e as outras cidades são do Brasil. Mas a gente está muito feliz com essa iniciativa que a gente fez na Argentina. A gente está crescendo rápido, está crescendo com consistência e a gente está muito empolgado com essa nossa iniciativa internacional. E aqui o nosso crescimento ao longo dos anos. A Dog Hero surgiu mais ou menos em setembro de 2014. A gente está com um crescimento bem consistente. Vocês podem ver que os nossos picos de receita são nos meses de dezembro, quando tem as festas de fim de ano e onde as pessoas mais procuram animais. mas sempre que a gente tem um pico grande, a gente volta para um patamar acima do anterior. Então, a gente está com um crescimento consistente e a gente está bem feliz com isso. E o que eu quero mostrar para vocês é como a gente, na parte de produto, tecnologia e o X, como que a gente ajuda nesse crescimento. O que a gente faz para propiciar que a Dog Hero continue no crescimento constante, rápido e consistente. Então, como é que a gente faz um produto incrível que atende a necessidade diferente dos tutores e dos anfitriões? A primeira coisa que eu sempre gosto de mostrar nesse slide é que a gente tenta evitar o paradoxo do Product Designer. Quem não passou por isso, quem trabalha com o X, com o design, com o produto, que no primeiro momento você concebe um produto utópico, cheio de funcionalidades, de firulas, de uma série de informações, de inovação, enfim, um produto super complexo. na hora de lançar, a gente não consegue lançar 70% das coisas que a gente planejou e quando a gente bota em produção, submete isso para o usuário, o usuário só precisava de uma bicicletinha, de uma rampinha, não precisava do foguete que a gente pensou lá na primeira etapa. Então, é muito importante que a gente evitar isso, de não tentar basear as nossas ideias na nossa experiência pessoal, porque a gente não é usuário, e sim conversar com os nossos usuários. Esses aqui são anfitriões e clientes da NoHiro reais. Então, é muito importante a gente estabelecer iterações com essas pessoas, entender o comportamento delas e ver como elas vão reagir a cada funcionalidade que a gente for colocando no ar, tá? E como é que a gente faz isso? Antes de como é que a gente faz isso, é quem são essas pessoas, né? A gente então conseguiu estabelecer, usando um framework de trabalho que a gente tem, a gente conseguiu criar uma cara, criar como se fosse uma persona tanto para tutor como para anfitrião. Na parte dos tutores, qual é o principal objetivo desses caras? Eles querem que seus cachorros se sintam em casa. Ele não quer que o cachorro vá para um hotelzinho, fique numa gaiola, que não tenha uma atividade como ele tem em casa, né? E da parte dos anfitriões, são as pessoas que são, em geral, amadores, mas que querem se especializar e são completamente apaixonados por cachorros, né? Então, baseado nessas características, tem mais características que dos tutores, são mulheres de 25 a 44 anos, classe AB, são urbanos e gostam de viajar. Por parte dos anfitriões, também na nossa maioria são mulheres de 25 a 40 anos, são autônomas, donas de casa ou aposentadas, ou seja, têm horários flexíveis e enxergam o trabalho como um hobby, né? Então, baseado nessas informações, como é que a gente conecta elas e quais são as características delas. A gente consegue descobrir isso usando um framework que, na verdade, eu criei lá no Terra. Quando eu trabalhava no Terra, existia muita resistência com fazer pesquisa e as pessoas gostavam de fazer os produtos baseados na experiência que elas tinham e eu criei esse framework como uma espécie de convencer essas pessoas de que a gente precisava fazer pesquisa. Então, eu ia chamar Screen Method porque a forma, o infográfico dele é como se fosse um sorvete. As bolinhas do sorvete equivalem a uma fase de entendimento onde a gente faz entrevistas com pessoas de dentro da empresa, vai para o mercado, conhece o mercado e também conversa com o usuário final, aquele cara que realmente vai usar o produto. Baseado nesse aprendizado, nessa parte de entendimento, a gente cria um conceito que, atrelado a esse conceito, ele sinta várias hipóteses do que a gente aprendeu. Na parte de estratégia, a gente valida essas hipóteses, então a gente cria uma solução e prototipa a solução para que essa hipótese seja validada ou não e depois desse aprendizado, se a hipótese é validada ou não, aí sim que a gente se envolve e isso fica muito melhor para a gente evitar erros e desenvolvimentos necessários. Depois que esse processo aconteceu, é muito importante a gente seguir nessa quinta fase que é aprender, mensurar e iterar. Sempre ficar iterando, mensura, itera, mensura, itera e sempre ficar aprendendo sobre o comportamento das pessoas que usam o teu produto. Para mostrar praticamente como a gente usa isso, eu vou citar alguns exemplos que a gente usou na Dog Hero de algumas funcionalidades que a gente criou baseadas nesse framework que eu mostrei para vocês. A primeira funcionalidade que a gente usou é a Search Result Page, a nossa página de busca. A gente usou também esse framework para criar a Host Profile, ou seja, a página dos anfitriões e a página que mostra as características dos nossos heróis. A gente criou também uma funcionalidade que delimita o horário de check-in e check-out, ou seja, quando o tutor vai deixar o cachorro na casa do anfitrião, ele diz que vai deixar o cachorro pela manhã, tarde ou noite e ele diz que vai buscar o cachorro pela manhã, tarde ou à noite. Então, a gente descobriu essa funcionalidade também rodando esse framework. E uma coisa que a gente está fazendo nesse momento é o novo onboarding do app, tanto para iOS como para Android e talvez a gente vá fazer alguma coisa na web para o primeiro uso das pessoas, para as pessoas entenderem o que a Dog Hero faz. A gente está rodando esse processo para entender e ver qual é a melhor solução para o nosso onboarding. dessas funcionalidades todas que eu mostrei e quais são os principais objetivos delas. Então, a gente sempre faz alguma coisa tentando mexer em alguma métrica e mexendo nessa métrica a gente sabe se foi sucesso ou fracasso. Então, as métricas que a gente quer mexer aqui é aumentar a nossa conversão search-to-booking. Essa métrica é bem importante. O search-to-booking significa que todas as pessoas que fizeram uma busca na plataforma da Dog Hero quantas efetivamente fecharam uma reserva. Outra métrica bem importante é o search-to-message. Ou seja, daquelas pessoas que buscaram para um anfitrião na nossa plataforma quantas efetivamente mandaram uma mensagem e entraram em contato com esse anfitrião. A gente também quer manter o NPS dos anfitriões acima de 98%, que já é um número super alto e a gente quer que ele permaneça nesse estágio. uma coisa bem legal para o onboarding a gente quer aumentar o número de novos sign-ups nos próximos três meses. A gente quer que mais pessoas entrem na plataforma e efetivamente criem um cadastro para usar a plataforma. E por fim, a gente tem uma preocupação gigantesca com qualidade, especialmente nos nossos apps e a gente quer que o nosso crash-free fique acima de 99%. Ou seja, as pessoas que entram no app e o app não crasha, não fecha repentinamente, a gente quer que de 100% das pessoas que usam isso e 1% tenha esse problema. A gente quer qualidade lá em cima. Certo? E agora eu vou passar algumas dicas de algumas atividades e algumas atividades que a gente pode fazer para cada uma dessas etapas. Por exemplo, na parte de entrevistas, naquela bolinha roxa do sorvete, uma coisa bem legal que eu faço são entrevistas com colegas de trabalho. E aí eu acho que a principal dica aqui é vocês esquecerem a hierarquia da empresa de vocês. Normalmente quando a gente vai pegar briefing e tal, a gente pega com o CEO da empresa, com os executivos da empresa, diretor da empresa. Eu acho que a gente pode aprender muito com os caras que estão pares com a gente ou que estão abaixo da gente. Eu converso muito com o nosso time de tecnologia que trabalha comigo e sempre essas conversas e brainstorms que a gente faz saem ideias incríveis. Então esse momento da gente pegar um feeling interno da empresa eu acho que é importante. Outra coisa super importante de ser feita é conhecer o mercado que é a bolinha amarela ali do sorvetinho. E quando a gente fala em conhecer o mercado e fala em fazer benchmarking normalmente a gente acha que tem que ter regras para fazer o benchmarking. E aqui eu estou tentando mostrar o modelo mental que eu uso para fazer o benchmarking. Eu uso um produto que se chama AppN eu não sei se todos conhecem aqui mas o AppN mostra alguns dados de aplicativos que estão tanto na Google Play como na App Store. Então eu consigo ver dentro do mercado que a gente atua através do AppN eu consigo ver o número de downloads dos caras número de até receita que esses caras têm reviews que as pessoas deixam online então eu consigo ver uma série de informações sobre esses caras. Então o que eu faço? A partir do AppN eu elenco alguns players que são competidores da Dog Hero e a partir da análise desses competidores a gente estabelece e vê o patamar que esses caras estão e vê o que eles fazem bem e o que eles fazem mal. E uma coisa legal é não só ver os competidores que atuam no mesmo mercado mas ver também outras empresas que não aturam diretamente no mesmo mercado mas que podem influenciar a gente. Por exemplo a Dog Hero se inspira muito no Airbnb se inspira muito no Uber Naturo que são marketplaces também que não são do mesmo business que a gente mas são marketplaces e utilizam dinâmicas de marketplace que são legais para a gente. Outro ponto bem legal dessa parte de entendimento é no AppN como eu falei dá para ver o que os clientes desses aplicativos deixaram de review lá e eu acho isso super rico porque aí a gente consegue ver quais são as dores desses caras o que esses caras estão reclamando o que esses caras elogiam e o que isso pode ser útil para a gente então é uma boa forma de entender como é que esses caras atuam. Na parte de saída de conversar com o cliente a principal dinâmica que eu gosto de usar é a saída de campo ou seja a gente vai para um local onde provavelmente vão estar as pessoas que usam o nosso produto e a gente conversa com elas. quando eu trabalhava no Play Kids eu ia muito em shoppings lá em Campinas no shopping Guatemi e no shopping Dom Pedro que lá em Campinas nas áreas em que aquelas áreas para entretenimento infantil e eu ia lá e conversava com as crianças. Na Dog Hero a gente vai muito no Parque Ibirapuera e no Parque Vila Lobos que tem um cachorrodromos lá onde as pessoas vão lá e levam os cachorros para se divertir e a gente conversa com essas pessoas e entende enfim como essas pessoas usam o produto tem sido muito rico e acho que a principal dica aqui antes de sair fazer a saída de campo é entender o que vocês vão perguntar para essas pessoas não é uma conversa livre é realmente estabelecer um roteiro tem que estar em mente porque é um momento muito rápido de pegar e coletar a informação dessas pessoas então é super importante já ter em mente o que vocês querem aprender quais são as hipóteses que vocês querem validar e aproveitar cada segundo da conversa com eles porque como eles estão num momento ali que eles não estão esperando que a gente aborde eles eles não vão reservar muito tempo para conversar com a gente mas é super rico acho que são as pesquisas os aprendizados mais legais que eu tive foram nessas saídas de campo outra coisa muito legal que a gente faz na Dog Hero também são pesquisas a gente faz pesquisa questionário type form e manda para a nossa base de clientes nossa base de anfitriões acho é bem interessante é mais um modelo mais quantitativo do que qualitativo mas um ponto bem legal é essa imagem mais da direita que eu quero mostrar para vocês que é a gente tem um grupo de anfitriões da Dog Hero no Facebook onde é um contato muito legal que a gente tem com os nossos anfitriões e no caso aqui foi uma pesquisa que eles mesmos se organizaram eles queriam saber qual a próxima funcionalidade que a gente deveria colocar na Dog Hero e no caso a funcionalidade vencedora era aquela opção de colocar o horário de entrada e saída do cachorro então a partir da iniciativa deles mesmos a gente conseguiu aprender algo que poderia ser útil para a plataforma e a gente foi investigar essas coisas que eles queriam então é muito legal é um contato direto que a gente tem com eles que a gente usa bastante outro ponto também nesse contato com os clientes na Dog Hero a gente usa o Zendesk nossa plataforma de atendimento e no Zendesk eu tenho uma fila que o pessoal da nossa área de atendimento reserva para mim dos bugs mais críticos referentes ao produto então eu tenho eu não atendo não falo com a pessoa efetivamente mas eu consigo identificar nessa iteração quais são os principais problemas e é o próprio cliente falando qual é o problema que ele está enfrentando então é diferente do pessoal de atendimento passar isso para a gente eu leio exatamente o que o cliente falou então isso tem sido super rico para o aprendizado da gente entender qual é o compromisso dos nossos clientes dos nossos anfitriões ver quais são as principais dores deles e como que a gente pode resolver bom a partir desse aprendizado dessa parte de entendimento o que eu costumo fazer numa parte mais de definição eu monto um conceito do que é o produto do que é a funcionalidade que eu quero descobrir e a partir desse conceito elaboro algumas hipóteses aqui no caso eu botei um exemplo de conceito que a gente criou que as pessoas precisam confiar nos anfitriões e sentir-se seguras para fechar uma reserva na Dog Hero quando a gente rodou a entrevista do a parte de host profile que a gente queria entender como seria uma página de anfitrião a gente entendeu isso que os pais e mães de cachorros eles enxergam o anfitrião como um estranho então eles têm dificuldade quando eles não conhecem serviço como é que eu vou deixar meu cachorro com um estranho eles ficam super em dúvida com isso e preferencialmente eles deixam os pets deles com amigos e família então o nosso desafio é que como é que a gente vai convencer essa pessoa de que o anfitrião não é um estranho e que ele pode deixar tranquilamente o pet dele com um dos nossos heróis que ele vai ser tratado como se fosse da família dele e uma outra coisa legal que a gente descobriu uma outra hipótese é que ao ouvir falar na Dog Hero pela primeira vez o tutor acha a ideia incrível ou seja os pais e mães de cachorros acham a ideia incrível mas não se sente confortável a usar o serviço eles ficam super empolgados super excitados em conhecer a Dog Hero mas eles têm aquela pontinha de insegurança de efetivamente usar o serviço então são coisas muito legais que a gente descobriu e que a gente usou na Host Profile e na Search Result Page criando soluções que tentavam minimizar esses problemas nessa parte de definição também uma coisa muito legal que a gente faz é a jornada do usuário a User Journey então a gente monta passo a passo quais são as etapas que o usuário passa à medida que ele vai usando o nosso serviço e uma coisa muito legal é em cada passo a gente tentar identificar qual é o nível de insegurança ou insatisfação dele se ele está mais inseguro qual é essa insegurança qual é tipo o estado de espírito que a pessoa está em cada um desses passos eu acho bem importante a gente conseguir identificar isso para a gente resolver o problema da melhor forma para esses usuários outra dinâmica legal que a gente tem usado na Dog Hero na parte de definição chama Crazy Aids o Crazy Aids pega uma folha de papel esse é bem inspirado no Design Sprint não sei se vocês já conhecem mas pega uma folha de papel divide ela em oito partes iguais e tenta desenhar ali a solução e tirar para fora a mesma solução que você entende baseada nos aprendizados que você teve para o produto que você quer fazer não precisa necessariamente ser a interface do app a interface do produto que vocês estão montando mas qual é a história que vocês querem contar aqui outra dinâmica bem legal que a gente usa é o Storyboard que é bem parecido com Crazy Aids mas o Storyboard é como se eu pegasse a jornada do usuário e contasse como é essa história e é bem legal também não ficar tanto focado na interface mas qual é a história que vocês querem contar qual é o Storytelling do negócio de vocês qual é a história que vocês querem passar para o usuário e como essa história vai ser positiva para esse usuário a gente tem uma parte também de validação ou seja a partir do momento que a gente definiu a solução baseada nas hipóteses no conceito que a gente criou uma forma de validar se essa hipótese é verdadeira ou não é prototipar e colocar esse protótipo na mão dos usuários e ver como é que eles se deparam com isso e como é que eles interagem com o produto que vocês criaram aqui eu estou mostrando três exemplos de protótipo são casos realmente reais que a gente fez na Dog Hero o primeiro caso de mais baixa fidelidade é um dashboard do anfitrião que a gente criou e que já está em produção baixa fidelidade mesmo eu costumo chamar isso de Rabisco Frame média fidelidade que é o do meio e o de alta fidelidade que é bem mais próximo da solução final que a gente criou também queria mostrar para vocês algumas dicas de ferramentas que podem ser usadas para cada um desses tipos de protótipo o baixa fidelidade é caneta e papel lápis e papel bem simples e tenta jogar para fora isso o média fidelidade existe o InVision que é o mais popular eu acho deles tem o Ashur que é o pioneiro de protótipos e o Marvel são três ferramentas bem legais o média fidelidade ele permite que fique até um pouco próximo da interface mas ele não permite animações não permite transições então por isso que ele não é tão próximo da funcionalidade final que vocês vão querer apresentar para o público de vocês já o de alta fidelidade tem o Flinto o Principal e o Framer que eles conseguem praticamente simular como vai ser o produto de vocês quando ele for para a produção efetivamente o Framer inclusive envolve muito código então designers que manjam bastante de código de tecnologia o Framer talvez seja uma das principais ferramentas para usar outra técnica muito legal que a gente usa nessa parte de validação obviamente são os testes de usabilidade e a gente costuma fazer iterações na Dog Hero bem frequentes de testes de usabilidade para efetivamente a gente mostra o produto e a gente entende como as pessoas reagem ao produto e é muito legal ver a pessoa interagindo com a sensação que ela faz facial se ela aproxima o device da cara dela para entender alguma coisa como é a curva de aprendizado para usar o produto então o teste de usabilidade é mais lugar comum todo mundo já fez um teste de usabilidade na vida mas é sempre muito importante aplicar isso para entender o comportamento das pessoas usando o produto de vocês e outra coisa bem legal que a gente começou a usar na Dog Hero recentemente a gente chama de fake feature ou fake release quando a gente vai lançar uma funcionalidade a gente tem uma ideia e essa ideia está no backlog e a gente quer validar rapidamente se ela faz sentido ou não a gente tem o nosso grupo de anfitriões lá no Facebook e a gente posta isso no grupo no caso aqui foi uma postagem que a gente fez do horário de check-in e check-out que a gente postou explicou a regra e pediu para eles comentarem para dar feedback e foi super rico o feedback que eles deram os nossos anfitriões felizmente são bem críticos então a gente sempre aprende bastante com isso hoje até a gente vai fazer um outro fake feature no grupo dos anfitriões uma outra funcionagem que a gente vai lançar então a gente usa bem bem constante a gente tem usado e isso nos ajuda não só a ter ideias e melhorar o nosso produto para os anfitriões como também ajuda do NPS e dos anfitriões eles adoram dar feedback para a gente eles se sentem parte do produto e criam esse senso de comunidade que é super importante para a gente bom e aí lembra que a gente fez tudo isso para aumentar algumas métricas então vou mostrar para vocês como estão essas métricas hoje então a nossa conversão search to booking a gente está um pouquinho abaixo da nossa meta mas a gente já veio desde janeiro numa tendência de crescimento acho que a nova host profile e a search results page que são áreas mais do topo do funil estão ajudando a pessoa a ir até o final do funil estou ajudando os clientes a ir até o final do funil e efetivamente fechar uma reserva a gente tem aquela conversão também search to message que as pessoas que fazem uma busca e mandam uma mensagem a gente está acima da nossa meta hoje a gente entrou ali mais ou menos no dia 7 de julho a gente passou na meta agora o nosso desafio é se manter acima dessa linha da meta e acho que o grande ponto aqui foi a nova host profile que a gente fez que a gente colocou algumas funcionalidades que deixaram um cliente mais seguro para entrar em contato com o anfitrião tiraram um pouquinho aquele caráter do que o anfitrião é uma pessoa estranha e passaram a ter mais confiança tanto no anfitrião como na plataforma o nosso NPS de host está crescendo incrivelmente a gente bateu 98,72% no mês de junho e é uma coisa que a gente está muito feliz com esse número temos que manter esse número e tentar aprimorar ainda mais e o nosso número de sign-ups essa linha identifica o número efetivo de sign-ups que a gente fez a gente conseguiu bater na meta na semana 27 mais ou menos umas duas três semanas atrás a gente teve uma pequena queda na semana seguinte mas a gente está numa tendência bem grande de crescimento e quando a gente colocar o onboarding e tal que é o que a gente está descobrindo agora provavelmente esse número espero que tende a melhorar bastante e por fim uma outra métrica legal de mostrar para vocês é o nosso crash free o nosso crash free em Android a gente está super feliz que desde o início de junho a gente está acima de 99% então mais ou menos dois meses que a gente está acima de 99% no crash free em Android a iOS a gente teve algumas algumas quedas variou mais mas nos últimos dias a gente está conseguindo ficar acima de 99% também e acho que essa é uma métrica bem importante de vocês sempre prestarem atenção porque é o que delimita a qualidade do trabalho de vocês então o app não pode crashar não pode fechar quando o cliente de vocês estiver usando por fim queria passar umas dicas para vocês nesse processo de discovery nesse processo de ideação de um produto o que é legal vocês fazerem é vocês realmente não terem medo de errar eu acho que a gente vai errar a gente vai colocar uma funcionalidade no ar que talvez não funcione de cara mas procurem arriscar procurem tomar risco com responsabilidade ou seja vocês pensem grande pensem que a funcionalidade vai dar certo mas não tenham algum receio de colocar no ar ou não sempre mostrem para algumas pessoas aí eu já o item de baixo sempre mensura e tera mensura e tera vai mostrando para as pessoas vai coletando feedback o tempo inteiro vai aprendendo o tempo inteiro que isso é muito importante muito importante também é manter uma rotina frequente de interações com seus clientes aquilo que eu estava falando hoje eu tenho uma vez por dia eu sento com o nosso time de customer experience e consigo entender com eles o que as pessoas estão reclamando do nosso produto o que elas estão elogiando o que elas acham quais são as principais dores o que é bom para eles o que é ruim para eles e isso a gente aprende muito com isso e por fim acho que é super super importante que vocês pensem que sempre o primeiro contato das pessoas com o produto de vocês é como se fosse o primeiro encontro quando você vai para o primeiro encontro seja com uma menina ou com um cara vocês vão super meio arrumados vocês se preocupam com a aparência vocês tentam passar uma boa impressão quando vocês lançam um produto é a mesma coisa e eu sempre brinco com os meninos do nosso time que não vamos lançar um produto com alface no dente que a gente não sai para conhecer alguém com alface no dente então isso causa uma má impressão o primeiro contato é o que fica então é sempre vocês terem a barra de qualidade lá em cima e investir muito nisso era isso pessoal muito obrigado pela atenção de vocês obrigado Edu obrigado Tchau, tchau